Oi, gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre as próximas leituras. Vou compartilhar com vocês os próximos livros que eu vou ler ao longo do mês de fevereiro. Excelente oportunidade pra organizar os projetos de leituras conjuntas do canal, pra convidá-los mais uma vez para ler comigo. Adoro acompanhando vocês nessas leituras, adoro quando solto os vídeos a gente conversa sobre o livro, tendo lido o livro, né? Então aqui, obviamente, temos algumas leituras conjuntas rolando, algumas meio atrasadas, mas isso vocês já sabem, o importante é que a gente tá lendo, que a gente tá mantendo o ritmo, por conta de algumas coisas aí no final do ano eu atrasei um pouco, mas vai sair cada um no seu tempo. A questão é que eu gosto realmente de colocar no máximo um vídeo de resenha por semana, já que não são vídeos exatamente super assistidos. Resenha demora um pouco pra pegar, assim, eu sei que algumas pessoas amam, mas realmente acho que é conhecido no booktube inteiro de que os vídeos de resenhas em si sobre um livro específico são vídeos menos vistos do que vídeos gerais, assim, que a gente fala sobre vários livros juntos, né? E aí eu prefiro não colocar mais de um por semana. Por exemplo, eu já li há pelo menos uma ou duas semanas o livro Os Últimos Casos de Miss Marple, e o projeto tá, sim, atrasado, já tá lido, o vídeo já tá gravado, mas de acordo com o cronograma do canal, esse vídeo só vai sair... é o próximo vídeo. Tô aqui pensando, né? Vai sair semana que vem pra mim agora, mas pra vocês é o próximo vídeo do canal. De acordo com o cronograma do canal, pra não encher tanto, de acordo com o que eu consigo administrar, algumas coisas vão saindo um pouco atrasadas, justamente por terem atrasado lá atrás, mas agora eu tô lendo tudo certinho, tá, gente? Então é um vídeo por semana de resenha, um vídeo por semana geral, então realmente vocês podem encontrar aqui no canal dois vídeos por semana. E eu sei que a introdução foi longa, mas isso tem a ver com o próprio vídeo de metas em si, né? Uma forma de eu me organizar, de compartilhar com vocês, cronograma do canal, né? Um pouco da organização. Em fevereiro eu vou viajar, vou passar uns dias fora, mas o canal vai continuar normal, eu vou continuar de olho em tudo, os vídeos estarão todos programados, tudo certinho. Então, bora lá partir para o que eu vou ler ao longo de fevereiro. Aproveita, já curte, se inscreve no canal e, por favor, deixe seu comentário ao final. Também fica à vontade pra compartilhar quais são as suas leituras para este mês. O livro que eu tô lendo agora, que o vídeo vai sair por volta da metade de fevereiro, eu tô gravando este vídeo, gente, no dia 1 de fevereiro, vocês vão assistir semana que vem, né? Então eu vou gravar, editar e colocar no canal semana que vem. E um dos próximos vídeos, então, vai ser o Tudo Que Deixamos Pra Trás, que quando vocês estiverem assistindo eu já terei terminado. Porque eu comecei a ler ontem e eu já tô na página cento e pouco, 112. Tô lendo muito rápido esse livro aqui, eu realmente não esperava que fosse tão rápido, a narrativa tem uma fluidez maravilhosa. E ele tem três pontos de vista, né? Ele passa e passa em três épocas distintas, tão diferentes, 1850 e poucos, na Inglaterra. E vai pra Ohio em 2007 e depois vai pra China em 2098. Então, assim, é bem diferente. Mas você não se perde, você se interessa pelo que tá acontecendo em cada um desses momentos e você sabe que tá tudo interligado. Então, óbvio, eu não vou falar muito do livro aqui, né? Porque vai ser um dos próximos vídeos do canal. Mas se você tá assistindo esse vídeo, então, logo no comecinho do mês, ainda dá tempo, tá, gente? E a leitura tá bem gostosa. Ainda no Projeto Mulheres na Ficção Científica, a próxima leitura, depois de tudo que deixamos pra trás, que é a leitura de fato que o vídeo deveria sair em fevereiro, né? A leitura de janeiro que o vídeo deveria sair em fevereiro e que possivelmente só vai sair no comecinho de março, né? Mas então, a gente vai ajustando. É o livro A Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula Legan. E, gente, finalmente eu vou ler A Mão Esquerda da Escuridão. Eu falei pra vocês no vídeo de metas, naquela tag de metas que eu fiz, tag de metas anuais. Eu realmente me diverti muito gravando aquele vídeo. Vou deixar aqui nos cards. Que uma das autoras que eu mais quero conhecer é a Úrsula. Esse é o livro que eu mais quero ler dela. É um super clássico da ficção científica, então eu estou muito empolgada. Essa leitura vai ficar mais pro finalzinho de fevereiro, possivelmente, tá? Mas vou colocar aqui. E aí nós temos uma nova leitura conjunta, que eu acho que vai ser incrível. Eu estou louca pra começar a ler este livro. Eu até vou pegar também no Kindle, porque como eu falei pra vocês, eu vou viajar. Eu acho que essa vai ser minha leitura da viagem, né? Que eu vou passar algumas horas no avião. Então, possivelmente, vou aproveitar pra ler este livrinho aqui. Que é o A Ilha das Árvores Perdidas, da autora turca Liv Shafak. Neste caso aqui, nós temos cupom de desconto especial, tá, gente? Eu vou deixar o vídeo convite aqui em cima também, pra vocês verem um pouquinho mais como vai funcionar essa leitura conjunta, cronograma, o cupom e tudo certinho. Não tem cupom só pra este. Tem cupom pra outro livro da Elif Shafak, que parece ser sensacional. Mas a nossa leitura conjunta é este aqui. E eu tô super curiosa, porque essa autora vem fazendo um sucesso estrondoso internacional. Já foi lançada em mais de 50 países, finalizando em vários prêmios importantes, como o Woman's Prize for Fiction, também o Booker Prize. Ela foi leitura do clube da Rizzi Weathers, enfim. Então, é aquele livro que promete altas emoções, imagino. E que é uma troca cultural interessante. Afinal de contas, a autora é turca, ela é turca britânica. Eu espero muito que vocês topem também essa leitura conjunta comigo, tá, gente? Então, mais um que vai sair vídeo. Esse aqui vai sair no finalzinho, no mês de fevereiro, tá? Então, temos cronograma oficial pra ele. É só conferir o vídeo convite. E o livro do Projeto Agatha, gente, de janeiro, que eu ainda não li, que eu lerei em fevereiro, tá? Que é o Testemunha da Acusação e Outras Peças. Esse é um livro de peças de Agatha Christie. Tem quatro peças aqui. Três delas são inspiradas em histórias já conhecidas, né? Em contos que a gente já leu. E, normalmente, o que a Agatha fazia quando ela adaptava para o formato peça era mudar uma coisa aqui e outra ali pra manter o elemento surpresa, né? Então, sim, nós já lemos o conto Testemunha da Acusação. Vamos ler a peça. A Hora H, então, é uma peça inspirada em Hora Zero, que é um romance de Agatha que eu adoro. Retornou ao Assassinato é o livro... É uma peça inspirada no livro dos cinco porquinhos, que é um que eu amo. E o veredito aqui, eu acho que talvez seja o original, não lembro. E essas são, então, certezas de próximas leituras que teremos aqui neste canal, gente. Esses quatro livros, todos eles fazem parte de leitura conjunta. Dois Mulheres na Ficção Científica, um Agatha Christie e o outro, Leitura Conjunta, que eu já deixei com o vídeo aqui no canal. O Agatha Christie, de fevereiro, eu não vou nem colocar aqui, porque eu sei que ele vai ficar pra março, tá? Então, depois a gente conversa sobre ele. Pretendo incluir uma coisa aqui e outra ali, eu acho que talvez dê certo. Eu vou viajar, então eu acho que não vai ser um mês que eu vou ler tanto. Esses aqui são aquelas certezas que eu queria compartilhar com vocês de leitura. E é isso, o vídeo rapidinho, só pra nos organizarmos um pouquinho mais. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou adorar saber quais são as leituras que vocês têm programada para o mês de fevereiro. Eu vou mostrar que tá uma ideia aqui embaixo nos comentários. Me conta também se você vai ler alguns desses livros comigo, tá? Vou adorar saber e adoro acompanhar de vocês. Então, curte aqui embaixo, se inscreve, aquele negócio todo que eu já disse, tô repetindo. Beijo, nome a todos e até a próxima.